Nesta tabela aqui, temos vários n. n igual a 1, 2, 3, 4, e temos os correspondentes g de n. E uma forma de pensar nisto é que esta função g define uma sucessão onde n é a ordem do termo da sucessão. Então, por exemplo, poderíamos dizer que isto é a mesma coisa que ter uma sucessão onde o primeiro termo é 168, o segundo termo é 84, o terceiro termo é 42 e o quarto termo é 21. E podemos continuar e continuar e continuar. Agora, vamos pensar que tipo de sucessão é esta. Se pensarmos nela começando em 168, como é que vamos de 168 para 84? Bem, poderíamos dizer que subtraímos 84, mas outra forma de pensar nisto é multiplicar por 1 meio. Então, vezes 1 meio. E depois, para ir de 84 para 42, multiplicamos novamente por 1 meio. Vezes 1 meio. E para ir de 42 para 21, multiplicamos novamente por 1 meio. Então, isto aqui é uma progressão geométrica. Começamos num termo e cada termo seguinte é o termo imediatamente anterior vezes aquilo que geralmente é denominado de razão. E neste caso é vezes 1 meio. Então, como é que podemos escrever g de n? Como podemos definir isto explicitamente em termos de n? E convido-vos a pararem o vídeo e a pensarem como fazer isto. Se eu disser que g de n é igual a... Pensem numa definição de função que descreva o que vimos aqui, a começar em 168 e depois multiplicando por 1 meio sempre que passamos para o termo seguinte. Uma forma de pensar nisto é que começamos em 168 e depois vamos multiplicar por 1 meio. Vamos multiplicar por 1 meio um determinado número de vezes. Então, podemos olhar para o expoente como o número de vezes que multiplicamos por 1 meio. E quantas vezes vamos multiplicar por 1 meio? No primeiro termo, vamos multiplicar por 1 meio zero vezes. No segundo termo, vamos multiplicar por 1 meio uma vez. No terceiro termo, vamos multiplicar por 1 meio duas vezes. No quarto termo, vamos multiplicar por 1 meio três vezes. Então, parece que qualquer que seja o termo onde estejamos, estamos a multiplicar por 1 meio um número de vezes, que é a ordem desse termo menos 1. E conseguem ver que isto funciona? Se n é igual a 1, vamos ter 1 menos 1 e isso é apenas zero. 1 meio elevado a zero é apenas 1. Então, vamos obter simplesmente 168. Se n é 2, será 2 menos 1. Vamos multiplicar por 1 meio uma vez, que é o que vemos aqui. Se n é 3, vamos multiplicar por 1 meio duas vezes. 3 menos 2, desculpem, 3 menos 1 é 2. Vamos multiplicar por 1 meio duas vezes. E veem isso aqui. Então, isto é a definição explícita do termo geral desta progressão geométrica. E podem pensar nisto de outras formas. Poderiam escrever isto como g de n é igual a... Vamos ver, uma forma de escrever isto seria... Poderiam escrever isto como 168, e estou apenas a manipular isto algebricamente, sobre 2, elevado a n menos 1. Outra forma de pensar nisto é... Vamos usar um pouco as propriedades das potências. Poderíamos dizer que g de n é igual a... Vamos ver, 1 meio elevado a n menos 1, que é o mesmo que 1 meio. Deixem-me escrever isto. É igual a 168. Ah, deixem-me fazer isto noutra cor. Então, esta parte aqui é a mesma coisa que 1 meio elevado a n. Portanto, vezes 1 meio elevado a n, vezes 1 meio elevado a menos 1. 1 meio elevado a menos 1. Mas 1 meio elevado a menos 1 é apenas 2. É apenas 2. Então, isto é vezes 2. Então, poderíamos reescrever tudo isto como 168 vezes 2, que é o quê? 336. 336, fiz isto bem. 160 vezes 2 seria 320. Mais 16, 2 vezes 8. Então, sim, 336. E depois, vezes 1 meio elevado a n. vezes 1 meio elevado a n. Então, estas afirmações são equivalentes. Esta parece fazer um pouco mais sentido. Parece mais intuitiva. Começamos em 168 e multiplicamos por 1 meio elevado à ordem do termo menos 1. Mas, algebricamente, isto é equivalente a isto, à forma original. Mas será que também podemos definir g de n por recorrência? E convido-vos a pararem o vídeo e tentarem fazer isso. Em muitos sentidos, a definição por recorrência é um pouco mais direta. Então, vamos fazer isso. g... Bem, vou fazer a função por recorrência de forma diferente. Vou continuar com g de n, uma vez que está aqui na tabela. g de n é igual a... Vamos ver. Se começamos com n é igual a 1. Se n é igual a 1, estamos a começar em 168. 168. E se n é maior do que 1 e é um número inteiro? Portanto, isto vai ser definido para todos os números inteiros positivos. E é um número inteiro. O que vamos fazer? Bem, vamos pegar em 1 meio e multiplicá-lo pelo termo anterior. Então, será 1 meio vezes g de n menos 1. E podem verificar que isto funciona. Se n é igual a 1, vemos aqui, será 168. g de 2 será 1 meio vezes g de 1, que é 168. Então, 168 vezes 1 meio é 84. g de 3 será 1 meio vezes g de 2. Podemos ver aqui. g de 3 é 1 meio vezes g de 2. Então, isto é, como definiríamos? Isto é, a definição por recorrência desta sucessão. Isto é, a definição por recorrência desta progressão geométrica.